Bem amigos, muito boa tarde para você. O Jornal de Imensão está aqui na Justiça Eleitoral, falando com o Renato. E o Renato vai conversar com você ao vivo agora, para todo o Estado. Para você que vai votar esse ano, falar sobre o seu voto, sobre o que, qual é o documento que você vai poder usar, qual vai ser o horário das eleições e se você não vai votar, vai estar viajando, como é que tem que fazer. Certo? Para a gente iniciar essa conversa. Boa tarde, Renato. Boa tarde, tudo bom? Nossa, boa tarde também aos ouvintes, aos telespectadores da Dimensão. Obrigado, Renato, pelo espaço, pelo tempo. Falar para a gente, Renato, o que eu estou comentando para o telespectador aí. Como é que vai ser a eleição desse ano? Bom, agora em 2024 temos eleições municipais em disputa, cargo de prefeito e vereador. Ela será no dia 6 de outubro, primeiro domingo de outubro. Aqui na região, Tramandaí, Imbé, Balneário, Pinhal e Cidreira, termos apenas primeiro turno, porque são cidades com menos de 200 mil eleitores. Então a eleição será no dia 6 de outubro, um domingo, das 8 da manhã às 17 horas, ininterruptamente. Certo. Ali no título você pega também no Face, o local você já deve saber, onde você vota. É só ir lá, não tem problema. Eu perdi o meu título de eleitor, o que vale para mim votar? Bom, a gente há cerca de 4 anos desde a eleição de 2020, aquele tradicional título, aquele cartãozinho verde não é mais emitido. Ele agora passou para o meio virtual. Ele foi substituído pelo e-título. É um aplicativo que o eleitor baixa no seu celular, instala, faz o login e tem o título de eleitor no próprio celular. Se o eleitor baixar o e-título e já tiver feito biometria, tiver um e-título no celular com foto, apenas com o e-título ele vai conseguir votar. Não precisa nem documento de identidade. Se no e-título que ele baixar não tiver foto, acompanha o documento de identidade. Não conseguindo baixar o e-título e o eleitor sabendo aonde votar, ele pode comparecer ao local de votação apenas com seu documento de identidade. Uma identidade, a identidade ou a carteira profissional de trabalho? Identidade, carteira profissional de trabalho, CNH, passaporte eventualmente, ou seja, tem que ser um documento oficial com foto. Um dos quatro vales? Um dos quatro vales, Zé. Certo. Uma pergunta também. Continua o cartório eleitoral aqui de Trabandaí, onde a gente está, ainda fazendo o novo perfil eletrônico ou não? Aceita ainda? Não, não aceitamos. Tendo em vista as enchentes, a catástrofe climática aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, nós inicialmente encerraríamos as transferências e primeiros títulos em 8 de maio. Foi prorrogado por 15 dias até o dia 23 de maio. Então, neste momento, a gente não está fazendo mais nenhuma movimentação de eleitores. O cadastro foi fechado. Nós já recebemos agora os cadernos de votação impressos com o eleitor em cada uma das sessões aonde vai votar. Então, por esse motivo, não é mais possível fazer nenhuma mudança de local de votação, mudança de domicílio. Então, nesse momento, o cartório aqui está preparando a eleição. Nós já estamos com todos os mesários convocados e confirmados, os que vão trabalhar. Estamos trabalhando com um percentual de 100% de mesários voluntários. Fica aqui o agradecimento às pessoas que dedicam o seu tempo a trabalhar. Há também alguma remuneração da Justiça Eleitoral. Nós pagamos um vale de alimentação de R$ 60,00 para cada mesário. E dois dias de folga para cada dia à disposição da Justiça Eleitoral. A gente sabe que, hoje em dia, todas as empresas concedem essas folgas como reconhecimento às pessoas que fazem a eleição funcionar. Bom, para você que está ao vivo junto conosco, hoje são praticamente 4 horas da tarde. Atenção você que é candidato. Você que é candidato a vereador agora. Vamos ver o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Renato, uma base do que o eleitor, o candidato, de repente vai na casa de um eleitor. O que ele tem direito? Bom, assim, de uns anos para cá, a legislação, até por uma questão financeira, os candidatos não gastarem muito, se tornou bastante restritiva contra a campanha. Tanto que agora, em 2024, é meio que um marco. A gente está percebendo que a maior quantidade de gastos está sendo no meio digital do que no meio físico. O candidato ainda pode distribuir os seus santinhos, pode contratar cabos eleitorais para distribuir os santinhos, mas há bastante restrição quanto à propaganda, por exemplo. Não pode mais contratar outdoor, não pode contratar nada parecido com outdoor. Em casas e em carros, está limitado para cada carro, para cada casa, uma propaganda de meio metro quadrado. É o tamanho, né? É o tamanho de meio metro quadrado. Um metro por meio metro, algumas variações disso. Mesmo em casa, mesmo que a casa tenha uma fachada muito grande, apenas meio metro quadrado. Se alguém perguntar se pode botar o cartaz dele, o material, na minha casa, o que eu digo? A pergunta é, que tamanho que tem? Se exceder o meio, meio metro quadrado, não coloque, porque eventualmente pode receber uma representação do promotor eleitoral. Mas, sendo até meio metro quadrado, está liberado. Meio metro por meio metro, um metro por meio metro, é isso? Exatamente, exatamente. Às vezes as pessoas pedem, posso colocar uma bandeira, tudo mais. Mas, também, cara, tem que ter o cuidado da dimensão disso aí. Do tamanho. Exato. Outro cuidado é que... Ah, é meio metro no cartaz, eu vou colocar vinte um do lado do outro. A lei, já visualizando isso aí, proíbe a justa posição. É um até meio metro quadrado, ou vários até os mesmos meio metro quadrado. Completem aquilo aí. Exatamente. Ou seja, colocar vários de meio metro quadrado cada um, também é proibido. Seja em casas, ou seja, em automóveis. É um, ou então, dois, três que fecha aquele tamanho. O limite é meio metro quadrado. Nesse caso, a legislação foi bastante específica. Tanto pra carro, quanto pra casa, ela fala em plástico adesivo. Limite de meio metro quadrado em plástico adesivo. Nos carros, ele faz aquela ressalva, que pode ser o perfuradinho, pra colocar no vidro traseiro. Mas até o limite de meio metro quadrado. Renato, tô eu lá dormindo no sofá, e passa aquele carro berrando na frente. Vota no João! Qual é a proibição, como é que é essa história? Proibição dos carros de som, eles são permitidos, mas a proibição é quanto à proximidade de alguns locais. Poder Legislativo, ou seja, a Câmara de Vereadores, não pode ter a menos de 200 metros. Não pode ter a menos de 200 metros do Poder Judiciário, ou seja, a sede do Fórum, sede da própria Justiça Eleitoral. Quer dizer que é onde nós somos, não pode passar carro, aqui na frente, fazendo a volta. Aqui tá proibido. Exatamente, isso aqui é uma sede do Poder Judiciário, até 200 metros daqui não é permitido. Hospitais, e onde não tem hospitais, também é entendido como os postos de saúde e as UPAs, os prontos de atendimento. A ideia, justamente nesse caso, é preservar, hoje em dia tem muita questão do atendimento a pessoa autista, que tem problema com distúrbio sonoro, então a ideia dos postos de saúde serem equiparados aos hospitais, pra preservar o atendimento das pessoas, não interferir, às vezes aquela conversa com o médico, e como tu falou, passar aquele carro com o sol descomunal. A legislação também, ela coloca limite de decibéis. Mais baixo, então. Exato, a legislação, de um tempo pra cá, ela baixou, ou seja, o carro de som não é pra convencer a pessoa no grito, é apenas pra divulgar a sua candidatura, a sua informação, de modo que se torne menos desagradável. Quero colocar um santinho, uma reportagem, um material, num jornal. A publicação em jornais, ela é permitida. Não é permitido propaganda paga nem em rádio, nem em televisão, mas em jornais ainda foi admitido. Tem, quem procurar fazer propaganda em jornais, deve se informar, há um limite bem específico na legislação, quanto a tamanho, em relação se é jornal, se é um meio jornal, isso tem especificação. Mas sim, em jornais é permitida propaganda paga, em jornais. Certo. Chegou no dia da eleição, das oito até as cinco, não fecha ao meio-dia, todo mundo votou. Aqui no litoral, aqui em Tramandaí, essa região toda, até que horas a gente fica sabendo quem está eleito e quem não está? O TSE e o TRE dispõem de um sistema de transmissão remoto, que nós autenticamos. Hoje de manhã, esse sistema, junto com os sistemas da urna, os sistemas de transmissão foram lacrados e conferidos digitalmente no TSE. Então, a gente vai ter vários pontos de transmissão remota, que vão ser públicos, nós divulgaremos na internet. E a gente pretende fazer a transmissão e a totalização dos dados dos quatro municípios que compõem essa zona eleitoral, quais sejam Embetra, Mandaí, Cidreira, Balneário e Pinhal, até no máximo às 20 horas. Olha que beleza, Renato. Vai ter muito trabalho para ti. Com certeza. Mas é um trabalho gratificante, porque a gente costuma dizer nós somos os guardiões da democracia. E a democracia, já disse um estadista de um outro país, é um sistema ruim, mas ainda é o melhor que temos. É verdade. Isso foi uma fala de Winston Churchill, o primeiro ministro em inglês. Que a democracia é péssima, mas ainda é disparado o melhor que a gente tem. Então, vamos usar a democracia. Convido a todos para que votem. Lembrando que no dia da eleição não é permitido nenhum tipo de propaganda. Certo? Propaganda vai até véspera e antevéspera. No dia da votação é para votar. Não é para fazer propaganda. Meia-noite termina, então? Meia-noite do sábado tem apenas uma exceção para alguns debates que podem passar meia-noite até as duas da manhã. Mas isso aí, em termos gerais, toda propaganda eleitoral, ela cessa às zero horas de domingo, ou seja, às 24 horas do sábado. Uma pergunta que o povo quer saber, a gente pergunta para a Tia. Como é que eu posso votar? Posso botar uma camiseta do meu candidato? Uma bandeira? Como é que eu posso fazer? Como a gente costuma dizer, ao eleitor é permitido e praticamente fantasiado de candidato. Mas desde que? Em silêncio. Ou seja, ele pode botar todo o vestimento que ele quiser. De chapéu até uma galocha. Tudo. Mas ele tem que fazer isso em silêncio. Ele não pode distribuir nenhum material de campanha, ele não pode conversar, não pode induzir um outro eleitor. As bocas de urna nas esquinas, né? Em hipótese nenhuma. Até a questão das bocas de urna, a gente vem percebendo uma redução, porque os candidatos se deram de conta que o eleitor odeia isso. O eleitor detesta ser importunado na hora que ele está indo votar. Ele já teve 45 dias de propaganda eleitoral, e na hora que ele está indo votar, não largam do pé dele. Não param de incomodar, ficam puxando pela roupa, tentando entregar um santinho, tentando enfiar um santinho no bolso. Felizmente parece que os candidatos perceberam que as pessoas não gostam disso. Então o eleitor que quiser ir votar completamente fantasiado, o pode, desde que em silêncio. Posso levar uma bandeira ou não? Pode, pode. Não pode agitá-la. Pendurado aqui vai? Pendurado, agarradinho, ela paradinha no corpo, pode. Posso ficar dando... Vamos lá! De maneira nenhuma. O voto do eleitor tem que ser silencioso. Entra no local de votação, com toda a indumentária que tiver, em silêncio, não convence ninguém, não conversa ninguém, vota e sai do local de votação. Tá certo. Bom, para você agora, então, já sabe como é que você pode votar, como é que não pode votar. Alan, temos uma pergunta para o Renato, nós somos ao vivo. Tá bom, então. Quanto tempo de justiça eleitoral, Renato? É, eu tenho pouco tempo. Eu entrei em 1996, no ano que estava estreando a urna eletrônica em Porto Alegre. Não é tão sério, nós falamos uns 30. Exatamente. Este ano eu fechei 28 anos de justiça eleitoral. Quero te fazer uma pergunta. Nesses 28 anos, tu sentiu que as eleições, o sistema mudou um pouco, acalmou mais? Eu estou sentindo essa eleição muito quietinha, meia parada. É assim, o que tu fala de eleição parada, a gente acaba enxergando como uma eleição mais evoluída. Lá em 1996, nós tínhamos a guerra eleitoral. Os candidatos e os eleitores tomavam uma eleição como uma disputa, uma guerra, uma batalha a ser travada. Hoje em dia, da parte dos candidatos, e muito principalmente da parte dos eleitores, já se tornou uma coisa normal. Eleição é normal, ela ocorre a cada dois anos, eu devo votar, eu vou e voto. Mas não há mais aquela disputa, aquele sangue nos olhos. Isso é uma coisa positiva, porque a eleição é um exercício de opções. Quem elege, quem não elege. Ela não é uma briga, ela não é um combate, ela não é uma disputa. Felizmente, o Brasil, digamos assim, está entrando numa normalidade eleitoral. Porque nós vemos em países como Estados Unidos, como a Europa, que há aquela disputa de ideias. Antigamente, a gente tinha muito a disputa além das ideias. Isso não era uma coisa boa. Hoje em dia, a gente vê que a eleição está mais saudável. Vivendo e aprendendo. Gente, estamos ao vivo. Muito obrigado para você que nos assistiu, o Jornal de Missão. Renato, mais uma vez, muito obrigado. Nós é que agradecemos a oportunidade de divulgar o nosso trabalho aqui. E estamos sempre à disposição para quaisquer dúvidas que surgirem, venham nos perguntar aqui. A gente volta ainda esse mês. Serão muito bem recebidos. Obrigado. Obrigado, querido. Um abraço, hein? Bom trabalho. Então, você já está sabendo tudo que a Justiça Eleitoral está preparando em Tramandaí. Tramandaí, aqui, nós somos, nós temos mais alguma cidade. O Jornal de Tramandaí também é responsável por Embé, Cidreira e Balneário Pinhal. São quatro? Quatro municípios. A eleição desses quatro municípios é a atribuição da 110 Zona Eleitoral, que é sediada aqui em Tramandaí. Juiz? Doutor Michel Luciano Vedia Porfírio. Ele assumiu como juiz eleitoral agora, no meio desse ano. Ele também é juiz eleitoral da segunda vara criminal. Tá certo. Muito obrigadão, Renato. Tá aí certo, então. Justiça e trabalho está aberto, né? Horário? Horário. Nosso horário de atendimento eleitor é das 12 às 19 horas. Mas, como eu falei, não estamos fazendo no momento nem transferências, nem primeiros títulos, porque o cadastro já está fechado. Certo. Ok, então. Para alguém colocar uma... já não diga assim, fazer uma queixa de algum candidato que está fazendo alguma coisa errada. Muito bom. A gente tem um aplicativo que pode ser baixado no celular, chama-se Pardal. É aquele passarinho mesmo. O nome do aplicativo é Pardal. Não precisa procurar um advogado, não precisa procurar o promotor. No Pardal mesmo, tu pode tirar foto da propaganda ou uma filmagem do que esteja em abuso. O que esteja em abusivo. E mandar pelo próprio aplicativo. Nós recebemos aqui as denúncias, repassamos para o promotor e se ele vê que há alguma ilegalidade, ele representa perante o juiz. Pardal. Pardal o nome do aplicativo. Qualquer eleitor pode baixar, tendo seu celular... Qualquer denuncia, então. Qualquer pessoa pode denunciar. Vai chegar aqui, vai ser avaliado pelo promotor se a denúncia realmente está tentando contra a legislação e se for o caso, vai ser colocado adiante. Muito importante, né? Exatamente. Gostei do Pardal. A ideia é justamente o Pardal. É aquele passarinho que fica engaraptado em qualquer grade, em qualquer fiozinho, que está vendo tudo. Muito bom. É o povo de olho na politicagem. Gente, obrigado a você, Jornal de Imensão, José Bueno. Boa tarde a todos. A gente já volta das ruas da cidade. Obrigado, Bueno. Essa do Pardal foi ontem. Não, pior que não foi escolhida. Não dá o menor bola.